Eu sou a Gabi, você está no canal Importante a Ser Feliz e chegamos ao dia 36 da nossa dieta. E hoje eu vou servir para minha família carne acebolada, olha que deliciosa. Além disso, abóbora, que é uma das coisas mais baratas que hoje tem no supermercado, abobrinha, arroz que sobrou de ontem, feijão que sobrou de ontem, a gente não joga nada fora, e batata misturada com batata doce que eu fiz na airfryer. Ali, graças a Deus, minhas filhinhas se servindo aqui em casa. Todo mundo tem que comer um pouquinho de cada coisa que eu cozinhei, e todo mundo tem que ficar muito bem nutrido, olha que maravilha. E aí, na casa de vocês, as crianças comem de tudo? Aqui elas comem de tudo. E aí, vamos começar a me servir. No meu prato hoje teve abóbora, essa abóbora é maravilhosa, ela está na época, entre outubro e novembro, a abóbora japonesa fica super barata no supermercado, inclusive é o vegetal mais barato. Eu comprei a 1,99 do quilo, e você tem que comprar a abóbora inteira, né? Mas aí, aqui em casa, graças a Deus, todo mundo come, então fica um excelente custo-benefício para a gente se nutrir. E aí, o que temos mais? Batata e batata doce, que eu fiz na airfryer, eu cortei bem cortadinho, tanto a batata quanto a batata doce, e elas cozinharam mais ou menos por 30 minutos na airfryer, a 200 graus. Além disso, a abobrinha, que eu fiz ontem, inclusive está no vídeo de ontem da nossa dieta, e como eu disse, a gente vai comer por uns 3 dias essa abobrinha. Além disso, eu fiz carne acebolada, eu adoro, adoro, eu cortei a carne em filetes e cubinhos, e passei na cebola, delícia, eu cozinhei ela na manteiga. E olha como ficou o meu prato, maravilhoso, cheio, cheio de vegetais e de proteína, de carne, maravilha, né? E vocês estão fazendo a dietinha aqui com a gente? Aqui em casa, toda a família está comendo direitinho, já por 30 e poucos dias, né? Vamos lá, vamos até o dia 60, e ali o prato do meu marido, ele todo me ajudando para poder mostrar aqui o pratinho dele no YouTube, e olha que lindo, aí sim vai ficar um homem bem nutrido, maravilha, olha só. E aqui em casa, como eu falei, todo mundo tem que pegar um pouquinho de tudo, ali o pratão da minha filha número 1, olha só, ela pegou arroz e feijão, no caso eu não peguei, porque eu já tinha comido arroz ontem, e aí, enfim, eu preferi optar pela batatinha. E o prato da minha filha número 2, que sempre bota ali uma farofia, maravilha. E no final da refeição, os pratos ficaram assim, olha só. Todos os pratos vazios, maravilha. Praticamente toda a comida foi consumida, sobrou ainda a abóbora, né? Porque é o normal mesmo. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com sua família e se inscrever no nosso canal. Mas não se esqueça de que o mais importante da nossa vida é ser feliz. Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã com mais um dia da nossa dieta.